Bem-vindos, estamos a começar o 24 Horas. O crescente número de infectados com Covid em Portugal está a causar forte pressão em alguns hospitais, como é o caso de Viseu e Setúbal, e os hospitais de Lisboa estão a transferir doentes para o Porto. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não há alternativa a um confinamento geral, afirmação feita no debate desta noite com Ana Gomes, que acusou o atual Presidente da República de por vezes ser mais um problema do que uma solução para o país. O Boa Vista empatou com o Santa Clara a um golo e o Moreirense empatou a duas bolas com a vitória de Guimarães. Vamos ver os resumos destes jogos no Jornal. Marcelo Rebelo de Sousa confirma que Portugal vai entrar em confinamento geral. A afirmação foi feita no debate desta noite com a candidata às presidenciais Ana Gomes na RTP.